Bom, eu sou André de Oliveira Sobral e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica, plataforma experimental didática destinada ao ensino de conversores autocomutados, montagem, teste e elaboração de experimentos. Meu professor e ontador foi o professor Wilson Comatos, do Laboratório de Eletrônica de Potência, do Departamento de Energia e Automação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A iniciação científica teve como objetivo principal auxiliar o Laboratório de Eletrônica de Potência no desenvolvimento de uma plataforma experimental didática usada nas aulas de conversores autocomutados, em especial em experimentos de malha fechada, sendo necessário, então, garantir a precisão das placas de medição para que a mala de corrente receba os dados corretos na sua realimentação. Sendo assim, tivemos como objetivo inicial a testagem e calibração das placas de medição do kit. O mesmo contempla quatro placas, que sendo elas uma placa processadora, responsável por enviar e receber sinais das outras placas, uma placa inversora responsável por transformar um sinal DC em um sinal AC, e duas placas de medição, uma de corrente e uma de tensão, podendo ser usadas em malha aberta ou fechada. Foi feito, então, um estudo das placas de medição para obtenção de dados para análise posterior desses dados para saber onde estão os erros e como eles podem ser consertados. Todo o trabalho realizado foi feito em conjunto com o professor orientador Wilson Komatsu e com outro professor do PEA, Lourenço Matacas, além de outros colaboradores do PEA, que conta com outros alunos de IC e alunos de mestrado e doutorados já formados, que se encontram solistos a ajudar. Toda a modificação necessária das placas, bem como os testes, foram feitos nas imediações do LEP, com ferramentas como ferro de solda, alicates, alicates de cortes, multímetros, fontes de tensão, entre outros. O processo de obtenção dos dados foi feito com a ajuda de uma fonte de tensão de 25 volts, e de ferramentas computacionais como o Excel. Foi feito também um estudo profundo do funcionamento da placa de tensão, necessário para a obtenção de uma equação que evidenciaria as razões dos erros de medição enfrentados. Com a obtenção de dados feitas, notou-se que a placa de corrente não seria necessária nenhuma modificação, pois as mesmas já estavam com erros baixos da ordem de miliamperes. De modo contrário, as placas de tensão demonstravam os erros da ordem de 2 a 3 volts, o suficiente para causar erros significantes na malha de controle do sistema. Sendo assim, o problema foi discutido com um grupo, e chegou-se à conclusão da necessidade da mudança do circuito da placa de tensão. Após a discussão, foi decidido que a melhor saída para contornar os problemas encontrados seria trocar os resistores de baixa precisão da placa para os resistores de alta precisão, bem como a adição de um potenciômetro de 20 voltas para correções mais precisas do erro. Sendo assim, chegou-se num novo design da placa de tensão, que se mostrou ainda mais eficiente e ainda mais fácil de se calibrar, como você pode ver na foto. Com isso, é bom enfatizar que, durante o tempo da iniciação científica, o aluno aprendeu muito na área de conversores autocomutados, bem como na manutenção e elaboração de testes novos para placas de circuito. Gostaria também de agradecer aos professores, bem como toda a equipe do LEP, mas em especial aos professores Wilson Comasso e Lourenço Matacas.